Olá! Olá, Sandroca! Mais um sábado, mais um encontro, 30 minutos com você. E hoje, Cacá, a gente vai trazer o quê? Nossa, a gente vai trazer uma ambivalência. Eu te amo e te odeio. É muito isso que a gente vive. Muito bom. A gente vai falar da raiva. E a raiva é um sentimento que a gente aprendeu que é feio. Mas ele não tá longe da gente, não, né? Ele tá sempre presente. A raiva tá muito presente, né? E aí, como a gente lida com ela, primeiro, pra parar de achar feio, né? Porque não tem essa de feio bonito, bom, mal, essa coisa toda. É tudo que nós somos, né? Se nós somos capazes de sentir todas essas emoções, é porque elas fazem parte, tem um propósito, né? E como a gente pode usar tudo isso, já que é nosso. Então, ser nosso, pra que nos serve? Pra que nos foi dado, né? Essa oportunidade. Então, eu vejo a raiva como uma grande potência. Ela é um sentimento muito mobilizador, né? Que ela pode criar e destruir mundos, né? Isso. E mundos literais, né? Fisicamente. E também coisas, objetos, estruturas grandiosas e também nós mesmos, né? Nossas estruturas aqui físicas e também criar, né? A gente pode criar muito usando essa potência. Então, a raiva é um sentimento que fez parte de mim durante muito tempo. com muita clareza, assim, muita... eu tinha... muita clareza disso. Porque é uma coisa a gente sentir e achar que é normal, não tem percepção. Eu tive um... Duas décadas da minha vida que eu tinha bastante clareza disso. Né? E até um dia, que através de uma fala de uma pessoa com quem eu cuidava e tudo, ela falou pra mim que quando eu chegava lá com raiva, ela adorava. Porque aí eu ia lá e fazia acontecer e o meu resultado era maravilhoso. E aí eu me dei conta, finalmente, depois de muitos anos, que eu poderia usar aquela raiva para criar algo muito extraordinário pra mim. Né? Que aquilo era uma potência que eu... Tudo bem, usava de alguma forma... até construir alguma coisa, mas era num viés mais da destruição, entre aspas, né? Que era um embate, era aquilo de colocar e de se manifestar. E tudo bem, porque a gente precisa se manifestar, a gente precisa se colocar, a gente precisa, né, botar as coisas nos seus devidos lugares quando a coisa não tá boa. Mas como eu, né, tive alguns resultados interessantes nesses movimentos, mas como você fazia isso conscientemente. E aí foi o grande pulo do gato. Porque isso que você tá dizendo da raiva, ela vem de uma frustração, né? Também, né? Então, você tem uma expectativa e a gente... Quem não cria alguma expectativa? Olha que a gente traz a consciência, né? Porque muitas vezes a gente vai criando e pela falta de estar presente, consciente, né? No nosso dia a dia. Então, a gente entra num turbilhão, num lugar que a gente deixa de observar aquilo. Como você falou, que você conseguiu trazer essa potência, porque é uma energia gigantesca, ela move, como você mesmo falou. Então, se você consegue trazer isso canalizando pro lado positivo, mas a partir do momento que você tem a consciência dela, você transforma e você tem ali uma fonte criadora, como você mesma mencionou. Mas ela vem da parte de uma frustração, uma expectativa, algo que você espera, muitas vezes, do outro, né, Sam? Porque quando a gente não tá consciente, tudo é o outro, nada somos nós, né? É sempre isso. Ah, é porque ele, porque ela, porque eles, porque elas, ah, porque a escola, então, assim, tudo que tá, o meu chefe, né, ou até meu marido, as relações com que a gente vive. Mas isso também vem muito do quê? De uma reclamação, né? Tudo isso vai vindo junto, né? Então, é uma frustração, é uma reclamação, é uma expectativa, a invalidação, e a raiva, ela vem pra, assim, pra você querer realmente, olha quando a gente chama a palavra raiva, a gente já muda a expressão, né? A gente já traz, essa fúria, ela é muito poderosa, né? É uma frequência, em hertz, muito baixa, né? Se você pensar na frequência da raiva, é uma das mais baixas em hertz, mas se você traz ela pra você, de fazer isso rodar, né, a teu favor, é um grande, é um carro de Fórmula 1, na verdade, né? Você tem nas mãos, sabendo utilizar, né? E o que é interessante também, que aí você tem total propriedade pra falar dela, ela armazena muito no fígado, né? As emoções, né? Da raiva. E por que que ela armazena no fígado? Traz isso pra gente, Sam. Porque esse órgão é o captador dessa frequência. Na medicina chinesa, a gente aprende, né, que o fígado, ele é o responsável energético por essa emoção, né? E ele vai, o fígado, ele vai fazer essa decoração, né? Ele vai, ele vai captar tudo e vai filtrar, vai transformar, ele é um grande, um grande filtro, um grande, ele elabora, ele transforma, ele transformador. Então, é um órgão grande, até comparado com os outros, né? Enfim, com vários outros, ele é um órgão grande que precisa trabalhar muito e é um órgão também muito interessante que ele se regenera. Isso. Né? Ele é um órgão que se regenera bastante. então, ele precisa ser, ele tem que ser um órgão realmente com muita habilidade de movimentação, né, de transformação, para dar conta também dessa energia, né? E, e quando a gente não consegue, também tem o contrário que eu acho que é muito importante a gente falar, é das pessoas que, de alguma forma, não expõem a sua raiva, não usam a sua raiva, né? Então, a gente tem até as deficiências dos órgãos, né, energeticamente falando, que quando o órgão está deficiente, ele não está ali no seu máximo, está faltando energia. Então, a pessoa que ela tem uma deficiência, ela também não consegue expressar, de repente, a sua indignação, né, porque às vezes você está insatisfeito, uma insatisfação, e às vezes você precisa expressar isso. E, o aprendizado é como lidar com isso, né? Como lidar com essas emoções, como lidar com essa potência, sem se destruir, sem destruir o outro, mas usar. Ela está aqui para usar. Quando a gente não usa, a gente também depaupera a energia daquele órgão. a gente vai colocando ele de forma deficiente, a gente não vai trabalhando aquilo que precisa trabalhar. E a energia não vai fluir. Isso, né? E quantas vezes a gente ouviu aquelas pessoas que falam, ah, mas eu sou mais amorosa, sou mais fofinha, sou mais isso, sou mais gentil, né? E a raiva fica represada. A raiva fica represada. Agora, não se engane, ela está ali. Tá. Né? E isso, se você não 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 elabora conscientemente isso, aquilo vai para outro lugar. Porque nem os mecanismos de energia os órgãos vão se complementando, um pode se sobrepor ao outro, ou um pode dominar o outro, porque um está enfraquecido. É. Um está enfraquecido, o outro está com energia demais, então vai acumulando e vai até mesmo maltratando o outro. e isso pode acontecer também. Nosso fígado, os nossos órgãos de forma geral, as outras emoções, energeticamente falando, eles vão ser recolhidos, né? na sua deficiência e vai vir uma energia muito maior ali que não é a dele porque está sobrecarregando, porque ele está muito encolhido. E quando a gente não usa a nossa raiva de forma sábia, a gente não coloca para fora, a gente vai ter outras consequências. O que a gente não falou, o que a gente não botou para fora, a gente não agiu, a gente não movimentou até mesmo com o corpo. Vamos falar aqui do corpo também, que é uma coisa que a gente precisa falar também disso, porque não está desassociado e é muito importante. Toda essa parte muscular, tendão, é fígado. O fígado atua muito com os tendões. Então, essa parte de pescoço também, trapézio, tudo isso tem a ver com o fígado. A raiva, a gente fala da... está com sangue nos olhos. O fígado, ele é responsável pelos olhos. Então, se você está com muito ódio, aquela coisa assim, muita raiva, você está com aquele olhar de raiva, tudo isso está direcionado e você não consegue estar cego de raiva. Isso. Tem essa expressão. A raiva, ela bloqueia a tua visão. Então, você não consegue mais enxergar nada porque você está ali com foco na tua raiva, você está com tanta raiva, você não quer, você não foca nada, não foca em mais nada. Então, você precisa aliviar aquilo, tirar aquilo tudo para tirar aquela nuvem densa para você poder ver as outras situações, para você poder enxergar e usar a raiva de forma mais harmoniosa, não transportar para uma fúria ou maior, quem tem a vesícula bilhar também, que é o complementar, mas o corpo vai ficar tudo retezado, vai ter muitos comprometimentos dessa raiva não trabalhada. Isso. Então, não é à toa que as pessoas falam, compra um saco de areia e vai socar. Isso. Bota para fora o grito, o grito ele é uma movimentação energética que libera o fígado e eu lembro que tinha uma pessoa no curso da hepatite, da acupuntura na época que falava bota a boca para fora, bota a cara para fora do carro acordando e grita se não tiver nenhum lugar para gritar. Grita numa almofada, mas grita para você botar para fora. Num parque de diversões, grita. Isso. Até uma vez eu fui para um parque aquático aqui com as crianças no verão e, nossa, mas eu gritei tanto porque era alto, porque dava medo, porque eu escorregava naqueles negócios lá, mas eu gritei tanto e falei, saí da isla levinha, falei, bom, vou para uma semana sem raiva, porque meu fígado está limpinho de tanto que eu gritei. Mas, parece brincadeira, mas a gente sabe, o corpo percebe, a gente percebe isso no corpo. Então, como a gente usar essa potência na hora certa, da forma certa para criar, criar, usa a sua raiva, eu falo até aqui, o que você vai fazer com isso, então? Você vai ficar explodindo por dentro, porque são explosões que acontecem nos nossos íngulos, o nosso corpo como um todo, esse fogo todo, e aí a gente, e se a gente pegasse essa lenha toda, botasse na fogueira certa, usasse essa potência, esse combustível para você criar para você, se eu estou com raiva eu vou nadar, gasta tudo lá, bota para fora, para aí você voltar depois e conversar, sem querer socar o outro, sem xingar, sem ofender. E você usou aquilo como potência para você fortalecer o teu músculo, para você ter um desempenho de repente melhor até, na atividade física, você usa a sua raiva para você conquistar alguma coisa, mas de uma forma harmônica, né? Você vai atuar conscientemente, você vai reclamar, estou com raiva porque eu fui lesada, fui, enfim, alguma coisa aconteceu e não é justo, vai lá, reclama, mas usa a sua raiva para com a potência de se movimentar para ir fazer isso, né? Porque às vezes, muitas vezes, olha como é que são as coisas, a gente, às vezes, é maltratado, às vezes, a gente sofre uma injustiça, fica com muita raiva, mas não se movimenta para agir, e aí fica com raiva de si mesmo porque não fez nada, então é raiva sobre raiva sobre raiva, aí sobra tudo para quem? Quem é que vai valer o pato? Você! Corpinho! Isso! Isso! E é legal você trazer isso, nessa, desse combustível, usar, ser usado a nosso favor, porque além de a gente trazer uma cura, né, para aquele, para essa raiva, para esse tema, e a gente reconhecer qual é o gatilho que dispara nessa raiva dela ser acionada, ou a gente realmente é uma pessoa que usa muito mais desse, dessa emoção diária, porque assim, nós somos regidos pelas emoções, né, então tem dia que a gente acorda nessa alegria, nessa paz, todos os sentimentos que nos, que é o, é o melhor, né, para ser usado, mas tem dia, pelas circunstâncias, que acaba, a gente acaba sendo, ou nos deixamos ser levados para esses sentimentos, mas que quando eles estão à tona, você utilizando, você utilizando para o teu bem em resolução, e não entrar na vítima, porque a gente também usa a raiva, né, muitas vezes, para se colocar nesse lugar de ser injustiçado, eu sou a vítima, porque é o outro, então esse olhar, ele é fundamental, e quando você fala, é, da, o quanto a raiva, ela é danosa, né, do ponto de vista quando não trabalhada, não enxergada, não reconhecida, não liberada, nos nossos, além do nosso fígado ficar nessa sobrecarga, né, a pessoa que tem isso muito latente dentro dela, ela está sempre cheia de rancor, né, aquela coisa pesada, parece que ela está, o fígado, né, está aquela coisa assim que vai e volta, é um negócio meio esquisito, aquela coisa que você engoliu e não processou, não digeriu, a modo grosso, né, falando, mas na questão dos tendões, é, é uma pessoa que ela tem uma tendência, além do grande potencial da dor, ela está cada vez mais encurtada, né, porque o tendão, ele é onde vai dar a nossa mobilidade, a nossa flexibilidade, né, a nossa capacidade de se esticar, né, de se alongar, então essa pessoa volta aqui a ficar uma concha e se ela não olhar para isso, um tendão enrijecido, um tendão encurtado, eu trago todas as estruturas juntas também, né, eu trago os músculos, eu começo a utilizar muito mais as cápsulas articulares, então eu começo a trazer uma demanda tão grande para esse corpo físico e ali inclusive vai se depositando uma quantidade imensa de hormônios não bons, né, porque aí gira aquele ciclo de dor, né, vicioso e que o cérebro capta isso, né, como um ciclo vicioso e aí depois a gente através, inclusive, da acupuntura, a gente vai lá desbloqueia esses ciclos, né, então é extremamente fundamental o nosso autoconhecimento e se a gente não tem todo esse autoconhecimento, existem inúmeras terapias, inúmeras ferramentas para que comece a despertar, né, despertar, entender quando esses processos começam a sair do basal e se tornar realmente patológico, né, você trazer toda hora esses elementos negativos, mas o corpo ele realmente sofre, ele sofre penosamente, penosamente por todos esses processos, né, que no fim vira tudo que é um processo inflamatório também, né. Exatamente, um processo inflamatório e aí vão se acumulando muitas coisas no corpo todo, né, que ao longo dos anos a gente não percebe e lá na frente está ali marcado de alguma forma uma patologia e então é muito importante a gente ter essa atenção de cuidar dessa raiva que está em todos seja mais aberto escancarado e aí se a gente tem isso muito forte muito claro a gente cuida dela de várias formas algumas pessoas ao longo da minha vida inteira viviam dizendo nossa que hora muito tranquila e tudo né eu falo assim nossa mas enfim nem sou tanto mas eu fazia é muito interessante isso que eu tive essa reflexão depois de um tempo eu fiz durante ao mesmo tempo que eu me dei conta que eu foi quando se manifestou que eu tinha essa presença dessa emoção muito presente em mim foi no mesmo período da minha vida que eu fiz muita atividade física com muita força assim que era muito eu fazia muito mesmo com muita intensidade então de alguma forma isso também não foi consciente mas era uma acho que era um padrão né que um se acompanha era um padrão então eu usava como eu fazia muita atividade era isso era uma uma forma de liberação também usava tudo gastava tudo 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 e é uma uma possibilidade uma das coisas que a gente utiliza no corpo para todas as emoções para todas não é só para a raiva é a movimentação física é a atividade física é movimentar o corpo porque tudo vai sendo trabalhado tudo vai sendo liberado e aí vai ser dependendo da pessoa o jeito que a pessoa é a personalidade da pessoa dita o que que ela gosta então a movimentação de escolha dela também diz um pouco do que ela é o que ela sente então você pode escolher algo que faça bem para você fisicamente mas não deixar de fazer uma outra coisa é a alimentação cuidar da alimentação para que os seus órgãos não fiquem sobrecarregados com coisas que a gente atacara quer saber que não vale a pena se intoxicar você pode usufruir com moderação de algumas coisas outras restringir bastante só para alguns momentos e usar alimentos mais saudáveis alimentos mais apropriados para o dia a dia para ser mais leve que todas as emoções também vão ficar mais equilibradas e as práticas energéticas quando a gente está com muita raiva a melhor coisa é voltar para o seu lugar e aí você pode voltar ou pode fazer uma atividade física se for o caso da pessoa que não era o meu caso era maravilhoso eu botar meu tênis ou ir nadar mandar ver cantar fazer uma meditação e algumas vezes acontece às vezes me aborrece assim alguma coisa nem sempre é raiva hoje em dia muito menos eu estou muito já atenta então opa peraí já vou mas mesmo assim eu venho eu me retiro e venho que às vezes não dá para segurar isso aqui não vai dar certo me retiro faço uma conexão faço uma respiração às vezes só respiração só respirar para tipo contar até dez não deu conta até mil não é à toa que você fala isso isso não é é um fluxo que vai fazendo a movimentação energética para fluir para botar todo o seu sistema funcionando o fígado ele precisa dessa movimentação dessa transformação para transformar você só vai fazer essa transformação se você trocar trocar e você faz essa troca com a respiração você faz essa troca com a respiração você coloca você solta você e você faz isso com a movimentação do corpo o ato uma música vai dançar se tranca no quarto dança lá faz alguma coisa não se intoxica com alimentos tem gente que está com raiva de mesmo vai beber vai comer algo que vai só prejudicar coisas muito gordurosas que vão sobrecarregar demais o fígado também né então o que acontece você vai com mais raiva isso e aí quando você não expressa volta a falar aqui você vai com raiva de você exato exatamente exatamente e você dizendo da alimentação nessa o que a gente nós que somos da área da saúde eu quando trabalhava na UTI eu também trabalhei no setor de transplante de fígado né e uma vez ele doente embora ele tenha regeneração mas ele não tenha essa total capacidade então a fila né em qualquer hospital provavelmente do mundo para transplante de fígado ela é uma fila imensa e é uma cirurgia que ela é além de altíssima complexidade altíssima são bem raros os casos existem obviamente mas o insucesso é muito maior porque tem que ter muita compatibilidade para essa doação e essa cirurgia e então as doenças do físico né ela realmente por uma causa muitas vezes da emoção que a gente não olhou a gente pode criar aí um monstro de sete cabeças então quanto mais cedo a gente detectar tudo isso seja através da alimentação que a gente está fazendo ou das emoções não trabalhadas a gente pode inclusive dar sequência no nosso processo de todo dia ganhar saúde e como você mencionou lá atrás fazer com que todos os nossos órgãos trabalhem conjuntamente sem sacrifício para um ou para outro né e dentro das nossas práticas das meditações o que a gente mais traz é esse alinhamento né e como você simplesmente diz só eu respirar respirar presente e consciente dessa respiração com a intenção de equilibrar então é muito simples fácil de a gente voltar para o nosso ponto de equilíbrio é mas tem que estar consciente tem que estar com vontade e fazer isso porque não é só acreditar eu acredito mas eu não faço então não adianta e se você não acredita mesmo assim vai lá e experimenta isso ah não sei mas eu não acredito muito não mas eu vou fazer experimenta porque é fisiológico é é fisiológico não tem mentira não tem vai acontecer se você fizer então não é só uma crença é ir lá e faz faz bota teu corpo para movimentar pega essa raiva e aí dá as mãos para ela e fala assim aí vamos criar uma parada maneira não vamos destruir nada não não vou destruir minhas relações não vou me destruir não vou destruir as coisas eu vou criar o que eu posso criar aqui com essa potência incrível que está aqui em mim e aí vai fazer algo incrível por você é isso né os artes chega de raiva nada de raiva deixa ela chegar mas quando ela chegar você pega ela faz mãos e vamos nessa vou fazer com você uma coisa muito boa para mim muito boa que você está aqui comigo então vamos fazer uma parada maneira sem me destruir sem destruir o outro sem me maltratar criar criação exato né a gente pode muito bem com tudo que é nosso então vamos a isso um grande beijo cacá muito obrigada mais 30 minutos com você até o próximo sábado e o próximo encontro um grande beijo tchau 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 tchau